Gabriel Jesus, os garotos passaram a sonhar mais ainda com esse negócio de ser jogador profissional. Afinal, o Gabriel é a grande referência por aqui, tão grande que mereceu até uma homenagem, bastante inspiradora. Um Gabriel gigante, um desenho de 34 metros reproduzido nas paredes das casas. Ali, ó, ele tá mandando um Alô Mãe! Alô Mãe, Liga TV, que eu fiz mais um bom pra você. É assim que o jogador comemora os gols e se lembra da Dona Vera. O trabalho foi feito por artistas profissionais e voluntários da comunidade. Tá ficando chique pra caramba aí, tá todo mundo vindo atrás da gente aí, estamos ficando importantes aí agora. Acho que não tem mensagem mais forte, não tem professor na escola, não vai ter mensagem mais forte que o pai pode dar pra uma dessas crianças do que eles aqui jogando bola e tendo uma pintura gigante como inspiração pra eles. E isso é uma mensagem muito grande deles poderem acreditar. Se o Ouro Olímpico, em 2016, no Rio de Janeiro, já encheu de orgulho o pessoal por aqui, imagina então se o garoto ali, ó, da casa sem ar, trouxer o Exxon. Menino da comunidade, com poucas condições financeiras na época. É... e sabendo de toda dificuldade que é o futebol, chegar onde ele chegou é pra poucos, entendeu? Ah, os amigos infâncias já começaram a pintar a rua de novo, viu? Se o Gabriel quiser ajudar... E se você chamar ele não vem não ajudar nesses dias que ele tá aí? Eu vou ser bem sincero, se chamar é capaz que ele venha. Vem, né? Pela humildade que ele tem e com certeza... Vamos tentar fazer isso daí, né? Quem sabe? Boa ideia, hein, cara? Com certeza. É bom! O céu é o limite, Gabriel Jesus chegou! É bom, é bom, é bom! O céu é o limite, Gabriel Jesus chegou! É bom, é bom! Tem. O brasileiro, ele é muito criativo não só no futebol, mas como na vida. 17 anos ajudou a pintar de verde e amarelo as ruas do Jardim Perry. Quatro anos depois, às cores do secreto canarinho juntou-se a cor do Manchester City e o rosto do futebolista. O atacante não foi esquecido no bairro onde deu os primeiros pontapés na bola e foi desta forma homenageado por quem ficou. Consagrado e milionário, o orgulho do bairro prepara-se para liderar o ataque do Brasil no Mundial da Rússia e serve de inspiração aos residentes mais jovens do Jardim Perry, que vêem Gabriel Jesus o exemplo a seguir.